Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou com ele, o nosso Endoraptor Albino. Olha que épico, muito lindo, eu também estou com o meu filhotinho aqui, tá do meu lado, olha que bonitinho, ele acabou de nascer. E também temos o nosso clã e a nossa família andando por aí, aqui já tem um Endoraptor. E aí brother, beleza? Tranquilo? E ali eu vi também que tem outro lá, lá tem outro, vamos correr para ele, só para a gente dar um oizinho aqui para a nossa família antes de sair. E aí? Beleza? Eu não sei como a gente pode chamar aqui o nosso Endoraptor, vamos chamá-lo de Albino do Terror, o que vocês acham? O nome do nosso filhotinho pode ser esse então, Albino do Terror. Vamos lá, e ali tem uma família de Velociraptors, o que vai ser um problema, né, já que eles podem querer brigar com a gente. Aqui tem mais um Velociraptor e tem um Carnot, está cheio de carnívoro aqui, vamos ter que proteger muito o nosso filhote. Eu vou atacar aquele Carnot ali porque é um dos maiores problemas que a gente tem por aqui. Aí, já era, acabei com ele facilmente. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos sair de perto aqui porque eu não quero que aquele Velo ali, ó, chame a atenção da sua família que venha toda para cima da gente. A gente tem que proteger o nosso filhote, então não podemos sair aí brigando à toa. Vem, filhotinho? O bom é que ele é branco, dá para ver de longe. Esse aqui a gente não vai perdê-lo, de vista pelo menos. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui como é que eu estou. Vocês podem ver, opa, apertei errado. Aqui, ó. Vocês podem ver que eu estou level 22. Sou um Velociraptor macho, claro, sou o pai aqui. Não, nada a ver, irmão. É, a gente está bem, pessoal. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Tem ali um Dilophosaurus, ali tem alguns Parasauros. Ah, não, galera. Mais Raptores. Agora você está atacando o grupo dos Paras. Pelo menos é só um, né? Deixa eu atacar esse Dilo que ele vai dar problema. Com certeza. Legal. Vou atacar aquele Raptor ali, enquanto ele está de prevenido. Está de costas. Aí, ó. Pronto. Ataquei. Está livre aí, para. Pode correr. Ninguém ataca no meu território. Aqui é meu. Aqui é meu território. Meu local de caça. Também eles são uma grande ameaça para o meu filhote. Então, é por isso que eu já estou eliminando. Olha aquele grupo gigante que está atacando ali, ó. Eita. Tem quatro. Vamos atacar eles. Vamos lá. Vamos pegar um por um. E aí, beleza? E aí, beleza? Aí, ó. Pronto. Eliminei. Eles podem ser um grande problema para o meu filhote. Até por isso que eu já estou atacando. E, claro, aqui é o meu território e da minha família. A gente vai ter que proteger esse lugar. Com certeza. Deixa eu ver. Ali tem mais um Dilo. Ó. Ele nem vai ver. Nem vai ver. Nem vai ver. Toma. Tapa na cara. Tapa na cara. Tapa na cara. Agora vamos comê-lo. O bom é que daí a gente pode eliminar, né? Os carnívoros. E, ao mesmo tempo, a gente pode se alimentar e alimentar o filhote. Olha que legal esse parasauro. Olha isso. Caraca. Esse parasauro... Tudo robô. Está com a armadura do Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Ih, rapaz. O que é isso? Ei, ei, ei. Vai para lá. Vai para lá. Vou daqui. Isso. Vou daqui. Olha. Está sangrando ainda. Porque ele se ligou, né? Deu um tapa nele. Que isso? O cara pousou do nosso lado. Capaz de cair em cima do nosso filhote. Ali, 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 ali. Toma. Aí já era. Mais uma. E agora a gente se alimenta. Perfeito. Calma, filhotinho. Está com fome? Vou dropar aqui para ti, então. Ó. Joguei. Vou dropar isso aqui também. Perfeito. Pode comer aí. Aí, ó. Eu vi ele comendo ali. Vocês viram? Está tranquilão. Acho que ele nem com fome está mais. Lá eu estou vendo um outro Indoraptor. E beleza. Vamos continuar seguindo aqui. Ali, ó. Vem, filhinho. Eu estou levando ele também, porque daí assim que eu ataco os outros dinossauros, ele meio que aprende, né? Ele observa e aprende. Ih, rapaz. Essa aqui não parece aquela do Jurassic Park 3. Olha que legal. É igual, né? Caraca, é igual ela do Jurassic Park. Vocês lembram dela, galera? Vou deixar até uma foto aí mostrando para vocês. Provavelmente já mostrou. Mas é muito igual, né? De certo, é ela. Vamos deixar. Ela acabou de atacar ali, ó. Ela está guardando a carcaça. Vamos deixar, então. Dois mil anos depois. A gente acabou descansando aqui nessa pedra. O dia já está mais claro agora. Já vamos, então, começar caçando. Já estava ficando escuro antes, então agora já está mais clarinho, né? Ih, aquele Teresina ali é complicado. Meu filho, fica aí. Eu vou lá pegar ele. Deixa para o papai aqui. Vamos lá. Eu vou caçar e vai ser meio difícil. Fica aí observando. Lá vai. Toma. Toma. Opa. Esse aqui é uma ameaça. Ó, 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 ó. Caraca. Ele é forte, velho. Toma o tapa. Quer tá a tapa? Então eu dou o tapa também. Aí, consegui eliminar. Caraca. O quê? Acorda aqui. Nossa, estou sendo atacado por insetos. Sai. Toma. Consegui acertar? Toma o tapa da cara. Aí, eu consegui pegar. Beleza. E aí, filhotinho. Caraca, estou brilhando que nem um... Nossa, que nem uma esmeralda. Sei lá. Que nem um diamante. Olha o meu brilho. Brilhante, filhotinho. Consegui aqui, ó. Vou dropar para ti. Vamos lá. Caraca, olha quanto eu apanhei. Foi difícil. Foi difícil. Vamos dropar. Eu dei bastante comida. Então vamos jogar tudo aqui e vamos comer. Até para a gente recuperar, né? Vou dropar tudo para o filhote também. Olha o filhote. Toma aí. Se empanturra aí, ó. Tenho bastante para ti. Enquanto isso, o pai aqui vai sair para caçar mais. Ali, ó. Toma. Mais um aqui, ó. Vamos lá. Outro aqui. Pronto. Perfeito. Olha que água bonita. Eu não vou entrar aqui, né? Por causa que megalodons... Megalodonzinhos ou mosasauros podem atacar a gente. O que eu não quero agora. Olha, eu estou olhando aqui. Aparentemente não tem nada. A gente nem precisa pescar também. Até porque tem bastante comida aqui em volta. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa aqui que eu deixei para trás. Pronto. Peguei? Peguei. Beleza. Está tranquilo por enquanto. E olha ali, ó. Podia ter pego aquela ave. Mas beleza. Vamos voltar aqui para o... Opa! Vocês escutaram isso? Eu escutei raptor. Tem raptor por aqui. Ali, ó. Ali. Ah, é ela. Oi. Tudo bem? Caraca, quase que eu ataco ela. Quase que eu ataco ela pelas costas. Mas está tranquilo. Já estamos fartos aqui. Olha o filhotinho. Deve ter comido grande parte aqui do material que eu deixei para ele. E aí, está satisfeito? Bora lá? Vem, filhote. Olha, está comendo, ó. Beleza. Vai vir? É, ele vai vir. Está vindo. Beleza. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vem, filhotinho albino. Bora lá. A nossa mãe, ela acabou ficando lá para trás, né? Até porque o nosso clã, a nossa família toda está lá. E ela está cuidando o ninho lá, o território. Eu levei aqui o nosso filhote para passear. Estou ensinando ele as pericércias das habilidades de ataque. Ensinar para ele como é que se faz. Ali eu estou vendo altas tretas. Olha ali. Está rolando uma briga ali, ó. Caraca, velho. Eles estão atacando um alfa. Será que eles vão conseguir derrotá-lo? E aí, filhotinho? Olha aquela treta ali, ó. Olha ali. Caraca, está rolando uma luta. Eu acho que o leão, sei lá o que seja aquilo ali, está se dando melhor. Já eliminou um. Eu acho que eu vou lá e eliminar ele. Até por isso a gente já está na fronteira do nosso território. Aqui é basicamente o limite. Ele ainda está dentro do território. Lá atrás estou vendo até o T-Rex. Mas já é território do T-Rex. Esse aqui vai ser um problemão. Vamos lá. Toma, toma, toma. Já era. E eliminei. Não foi tão difícil assim. Até foi bem fácil. Aquele Teresina foi mais difícil. Vamos voltar aqui, filhote. Eu tenho que levar você até a sua mãe. Ela deve estar furiosa com a gente. Furiosa. Vamos lá. A gente está bem longe do território. Bem, o filhotinho está vindo. Ok. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Senão ele vai bater a cabeça. Deu bater a árvore. Deu bater... Vamos lá. Estamos chegando. Não fomos até muito longe. Deixa eu só observar se ele está bem. Está bem? Não tem nenhum carnívoro em volta. Perfeito. Vamos lá. Vamos continuar correndo. É aqui na frente. Ali, ó. Beleza. Não é ela, né? Mas já é alguém da família. Vou até ter que encontrar ela. Ela deve estar por aqui. Ela não é albina. Ela tem um tom mais amarelado. Tipo aquele ali. Mas aquele ali é mais laranja. Aqui, ó. Vem, filhotinho. Já ia dizer, né? Cadê você? Já apareceu? Ih, rapaz. Tem espinossauro ali. Eita, lelê. Mas beleza. Vamos sair. E aí, brother? Você viu a fêmea? Não viu? Deve estar para cá, então. Ali tem um, ó. Mas não é também. Aquele ali é vermelho. O cara ainda está comendo aqui. Nossa, vocês viram? Volta aqui. Nossa. Toma, toma, toma. Caraca. Ih, a gangue... Ih, rapaz. Eu sabia que a gangue ia vir. Ah, não. Cabal não viram. Não viram atacando o amigo deles. Cara, vocês viram? Eles atacaram os filhotes do nosso grupo. Nossa, olha o tamanho daquela galera ali. Perigoso. Perigoso. Mas eles estão dentro do nosso território. O que é um grande problema. Nossa, aquele ali é do Jurassic Park 2. Tá, beleza, beleza. Será que eu atacar? Eu vou ter que deixar nosso filhotinho para lá. Meu filhotinho. Fique aqui. Eu vou eliminar esses Velociraptors para a gente. Isso. Vai para lá. Enquanto eu elimino eles. Porque vai ser perigoso. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma. Nossa, o fundo vermelho. Vem, então. Toma. Eliminei. Ah, ha. Consegui eliminar todos. Vamos ver? Nossa, nossa vida. Vou até aumentar aqui. A gente conseguiu bastante comida. Muito mesmo. Mas bom, galera. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Espero que vocês tenham gostado desse episódio épico. Embora a gente não tenha achado a nossa mãe. Aliás, é aquela ali? Deixa eu ver. E aí? Olá? Não, não é essa aqui, não. É, não é essa aqui. Mas, embora a gente não tenha achado ela. Eu sei que ela está aqui no nosso território ainda. A menos que aqueles Velociraptors tenham atacado ela. Mas ela é bem forte. Eu acredito que ela não ia perder. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Cuidado para não ser atropelado aí, filhote. Ah, eu não acredito. Será que eu vou ter que atacar isso aqui? Nossa, ele está pisando no nosso filhote. Aqui, olha. Sai para lá. Isso, vai para lá. Vai para lá. Aí, está saindo. Beleza. Então é isso. Valeu e fui!